Pessoal, hoje 29 de janeiro, faz um ano que eu e a Day postamos aquele vídeo falando do tratamento oncológico da nossa filha da lua e nosso objetivo um ano atrás era que pais pudessem procurar ajuda antes do que a gente conseguiu, assim pais pudessem diagnosticar seus filhos antes do que a gente conseguiu e deu certo, esse último ano as crianças, várias crianças que tem retiroblastoma conseguiram ir ao médico antes graças aos sinais que a gente falou naquele vídeo e porque ficaram atentas graças ao caso e os pais atentos, graças ao caso da lua então deu certo, o vídeo tinha esse objetivo e esse último ano funcionou e a gente gostaria que continuasse funcionando então fiquem atentos, o vídeo está na minha timeline para quem quiser assistir e relembrar e a gente também trazia a mensagem de ter o oftalmo na vida das crianças e acho que essa é a mensagem que eu gostaria de reforçar hoje e um ano depois é muito importante levar a criança ao oftalmo a cada seis meses então nasceu, deu seis meses, vai no oftalmo a primeira vez não só por causa do retiroblastoma, que é uma doença extremamente rara mas extremamente perigosa e maligna, não à toa tem esse nome mas porque tem miopia, tem criança com baixa visão e você só descobre lá então a criança às vezes está indo mal na escola e ela é míope e não sabe ou então a criança não está interagindo direito com os amiguinhos ela vai olhar, ela tem baixa visão e não sabe isso aí só o oftalmo vai conseguir detectar por isso que é muito importante a cada seis meses levar a criança ao oftalmo se você pode pagar uma consulta particular, ótimo se você precisa do SUS, no SUS tem oftalmo e se você não quer ficar na fila do SUS muitos oftalmos em várias cidades atendem de graça quem não tem condição de pagar então faz o seu corre porque vale a pena sabe que eu fiquei chocado de saber outro dia que tem uma maternidade aqui em São Paulo, bem famosa, mora em São Paulo que você sai da maternidade com o seu bebê você ganha tipo uma cartilha falando de vacina do que você deve fazer no primeiro ano do bebê, no segundo ano tem vários médicos importantes, você deve levar só não tem oftalmologista os caras só não colocaram na cartilha o oftalmo que é um choque pra mim, tem que ter tem que ter então não faça como está dizendo na cartilha desses caras aí vá o oftalmo uma vez a cada seis meses e sobre a lua, né? você está, e a lua, como é que está a lua? dona lua entra hoje no décimo sexto mês de tratamento tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil tem altos e baixos, então ainda sem previsão, ela vai continuar tratando ainda tem muita coisa pra fazer e ela tá aí, é uma criança de dois anos, gente então agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá então além de tudo é uma criança de dois anos e doeu a Dayana 90% do tempo falando não lua não lua, não, cuidado lua é isso vocês me entendem, eu sei que vocês me entendem eu sei que vocês me entendem e aí eu sei que vocês me entendem